Aqui é MC Raila, eu também tô fechadona com o DJ Thiago Lopes. Eu chamo pra base, mas só vou provocar, só me olhar, porque não vai rolar. Jogar esse rabetão Joga, 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 joga Joga, 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 joga Jogar esse rabetão Joga, 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 joga Eu vou jogar, eu vou jogar meu rabetão pro ar Essa dança é tão gostosa que tu não vai mais parar Essa dança é tão gostosa que tu não vai mais parar Joga esse rabetão Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, joga, joga Jogar esse rabetão Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, joga Eu vou jogar, eu vou jogar meu rabetão pro ar Vou jogar, eu vou jogar meu rabetão pro ar Essa dança é tão gostosa que tu não vai mais parar Essa dança é tão gostosa que tu não vai mais parar Se inscreva no canal.